Peraí, você tem que falar em público? Então se prepara para que você possa arrasar. Porque quando você estiver falando em público, todas as suas emoções viram à tona e as pessoas vão estar de olho em você. E é por isso que hoje eu vou te dar 4 dicas para você se dar super bem quando você estiver falando diante de um público. Vem comigo que eu vou te contar. Uau! Seja bem-vindo a mais um episódio para o seu desenvolvimento com o tema oratória. O que você precisa fazer para se dar super bem quando você estiver falando diante de um público? Inclusive aqui nesse canal tem vários vídeos que eu falo sobre esse tema. Eu vou deixar no final como sugeridos para você. E já vale super a pena você se inscrever aqui. E ao se inscrever, clicar no sininho. Porque daí toda vez o próprio YouTube te avisa que tem conteúdo novo no ar. Dica número 1. Não sofra. Tem gente que quando fica sabendo que vai ter que falar em público, já começa a sofrer por antecipação. Calma. Você precisa estar focado no real propósito de você falar diante de um público. E não focar no sofrimento. E para isso você precisa o quê? Se preparar. Falar em público é uma habilidade, é um comportamento. E você aprende. Você não nasce sabendo aí falar em público. Imagina um bebezinho lá, super orador, mandando ver nos seus discursos com uma habilidade de oratória uau. Não, não é assim. Ao longo da nossa vida a gente vai desenvolvendo esse músculo, essa habilidade. Algumas pessoas aproveitam mais as oportunidades. Outras deixam a oportunidade para outras pessoas. Típico exemplo, teatro de escola. Tem aqueles que quer, sabe assim, ser... Como que chama quando a pessoa é o que? Protagonista do teatro? É mais ou menos isso. E tem aquele outro que sempre quer ser a pedra. Ou a árvore. Tipo, o que menos fala é o que ele quer ser. Então, ao longo da vida você teve oportunidades. Você aproveitou ou não. Mas agora você pode aproveitar todas. E quanto mais você aproveitar, mais preparado você vai estar. Óbvio, você pode fazer algum curso, assistir os vídeos aqui do YouTube que vão super te ajudar também. Dica número 2. Controle as suas emoções. Falar em público não é só sobre o conteúdo. Parte-se do pressuposto que se você vai se apresentar em público você já domina o conteúdo. Ou de repente você vai, sei lá, apresentar um seminário na faculdade. Alguma aula que você vai ministrar na pós-graduação apresentando um projeto. Mas aí, tudo bem, você é aluno, você está aprendendo. Do mais, se você vai falar em público, parte-se do pressuposto que você já domina aquele conteúdo. Domínio do conteúdo é importante? Óbvio que é importante. Mas você também precisa ter domínio das suas emoções. Senão você vai gaguejar. Senão você vai ficar com aqueles vermelhões. A sua voz vai sair trêmula. Você vai falar o tempo inteiro com a mão no bolso, com o ombro caído. A sua voz não vai alcançar as pessoas. E você não vai passar credibilidade. Se você não passa credibilidade, você passa o quê? Amadorismo. É isso que você quer? Não. Então, tenha controle das suas emoções. E se você quiser saber mais sobre controle emocional, na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para você ter acesso a uma aula online que eu falo exatamente sobre isso. E no final dessa aula, inclusive, eu dou oportunidade, se você quiser participar do meu curso online, Controle Emocional e Técnicas de Oratória. Mas agora vamos para a dica número 3. Seja criativo nas suas apresentações. No dia que eu estou gravando esse episódio para você, ontem eu dei uma palestra numa convenção de uma multinacional, de uma empresa que eu sou apaixonada. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou deixar ali alguns dos bastidores que eu fiz no meu Instagram para você ver o que rolou por lá. Não me segue no Instagram, não? Então, bora seguir, porque lá eu mostro os bastidores, eu gravando vídeo, dando palestras, montando treinamentos. Lá tem um quadro de um minuto, onde você manda uma pergunta e eu respondo para você, que é o Gi Responde. Mas, enfim. Ontem eu dei uma palestra onde eu usei slides e vários slides entravam música. O jeito que você faz slides tem que ser envolvente. Como você usa música, uma dinâmica de grupo. Seja criativo. Sabe aquela apresentação quadradinha? Chata. Não faça isso. A não ser que o ambiente e o público exijam. Mas, ainda assim, eu sempre acredito que tem uma dose ali, uma pitadinha de criatividade que dá para a gente pôr. Dica número 4. A primeira coisa da sua apresentação em público, que é a sua introdução, vai fazer total diferença se as pessoas vão manter-se conectadas com você. Ou se, ai, já vai dar aquela preguiça, ela já vai começar a ficar pensando no que ela tem para fazer. A sua introdução, ela tem o poder de conquistar as pessoas. Por isso, a sua introdução precisa ser de impacto. Precisa ser poderosa. Tem outros vídeos aqui que eu falo como você pode fazer isso. Eu vou deixar como sugerido para você também. E aí, eu pergunto. Esse conteúdo agregou para você? Então, já deixa o seu like aqui e deixa as suas perguntas, os seus comentários, porque é você quem manda aqui nesse canal. Beijos e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!